Oi meus pipocos, olha meu bem-ci de burro, hoje é dia de cuidar do fuá. Conseguiu traduzir? Por que? Aí me disseram, sim, agrava pelo menos duas vezes por semana uma hidratação pro nosso fuá, porque eu preciso rejeitar ele. Então morreu Maria Preá. Esse que eu vou trazer pra vocês, eu também gosto de fazer. Eu cuido meu fuá duas vezes por semana, porque o filho da mãe ele é revoltado. Também, né? A água tem mais cloro do que água. Aí, ou seja, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma clara de ovo, mel e o creme de sua preferência. Gente, as pessoas dizem, se você usa qual creme? Eu uso aquele que cabe no meu bolso. Se caber um de um real, eu compro de um real. Se caber de vinte, eu fico com um de um real. Isso é verdade. Aí, tipo assim, ó. Por que você fica muito preocupado com o que o outro tá usando? Você não comprou aquele creme? Seu cabelo não tá ali dando? Então pronto, vai ser aquele creme de sua preferência. Conseguiu traduzir? Como é que você vai fazer? Você vai lavar o seu fuá e vai aplicar nele limpo. O meu cabelo, ele está o pipoco do trovão. Vocês sabem que começou original, né? Ó. Aí, eu vou lavar ele e vou aplicar a misturinha. Essa dica, ela vai ajudar no crescimento. Ele vai selar as cutículas. Ela vai selar as cutículas porque o mel, o mel, ele deixa o cabelo bem organizadozinho, bem aviadadozinho. E a clara de ovo, ele vai parar que pare de se torar, de se quebrar, de ser revoltado, de ser maltratado, de ser humilhado, tá certo? Então, vamos olhar para o alto e avançado. Olha só como o meu cabelo tá. Todo maltratado. Porque o meu cabelo, gente, ele se dá muito bem com óleo. Se eu colocar óleo, só óleo no meu cabelo e depois lavar, parece que eu dei uma surda de beleza nele. Mas, não posso ficar amarrada, acostumar o meu cabelo só com tipo de hidratação, tá certo? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem, que vocês façam, tá certo? Então, vamos ficar bonita para sempre na cidade tão distante. Deixa eu só dizer uma coisa. As meninas dizem assim, se no meu cabelo eu não presto, eu vou dar uma voadora em vocês e um mortal combate. Por que não prestou no seu cabelo? Você tem que saber se o seu cabelo precisa daquela parada. Hoje, hoje o meu cabelo tá seco. Olha como ele tá. Dá pra notar que as cutículas dele tá toda aberta, que ela tá toda revoltada. Ou seja, hoje ele precisa de clara de ovo. Hoje ele precisa de levar uma porrada. Quase que eu traduzi, né? E vai precisar de açúcar pra clara poder trabalhar no meu foar. Aí as meninas dizem assim, assim, meu cabelo é muito oleoso. Posso usar óleo? Pode sim. Porque você não vai colocar no seu couro cabelo. Você vai colocar aqui, ó. E depois que você lavar o seu foar, morreu a Maria Preá, tá certo? Então, deixa eu ir embora ali, cuidar, lavar ele pra voltar pra mostrar pra vocês. O que é que nós vamos precisar? De mel. Se você não tiver mel, você pode colocar o açúcar sem preconceito. O creme. O creme é de sua preferência. É você que vai mandar. É aquele que você vai achar que é o pipoco do trovão, tá certo? Porque não vai, Maria vai com a exota não. Tem a sua personalidade, tá certo? Aí com o cabelo limpo, você vai aplicar esse filho da mãe. Você vai colocar o creme de acordo com o tamanho do seu foar, tá certo? O meu foar, ele tá pequeno. Ele não tá grande não. Eu quero ver até o final do ano, se eu não tiver uma crise da tesoura, onde é que ele vai ficar? Porque eu tô fazendo tudo que ele quer. Eu tô dando carinho, eu tô dando porrada, tô dando química. Pronto. É uma colherzinha de sobremesa, tá certo, gente? Aí você mexe e depois coloca a clara de ovo. Peraí. Ó, a clara do ovo. Eu fui quebrar, né? Pra não pagar mico na frente de vocês. Pra vocês não pensarem que eu sou... Ó. É só a clara. A gema vocês se viram pra fazer outra coisa, entendeu? Eu mesmo lasco pra dentro. Aí você mexe, aplica no seu cabelo limpo. Gente, o teu cabelo vai ficar o pipoco do trovão. O teu cabelo vai ficar brilhoso, sedoso e bem amostrado. Aí, ou seja, com o que você tem em casa? Porque se tu não tiver um ovo, eu vou dar uma voadora em tu. Se tu não tiver açúcar, eu vou dar um mortal combate em tu. Se tu não tiver um creme pra ajeitar o teu fuar, eu vou te dar um cabo de vassourada, tá certo? Aí, ou seja, eu já sempre falo, né? Se você quiser comprar um creme bem original, pra você fazer sua hidratação específica, você compra. Porque às vezes, ó, tem gente que tem preconceito com a escala. Mas a escala, gente, ela é muito boa. No meu cabelo, quando eu usava o Enê, o creme que se dava no meu cabelo era a escala. Aí, depois que eu fui, tô tentando tirar a química do meu fuar, aí essa é a marca aqui, né? Da Eosev. Pronto, lavei o fuar. Aí, tipo assim, você lava o seu fuar, não obrigada a ser toda vez que eu tava lavando com o shampoo. Aí, eu peguei só molho, só pra prender o filho da mãe do creme. Por quê? Porque depois você vai ter que lavar de novo, ó, a misturinha aqui. Ficou fedendo a clara de ovo. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa câmarazinha, ó. Ficou fedendo. Por quê? Porque estão olhando brasileiro que você tem que peneirar o filho da mãe. Eu não peneirei. Mas, depois, eu tiro, porque eu boto um creme bem forte e morreu Maria Prear, tá certo? O bom do ovo, gente, é por causa que ele, ele, a quebra. Seu cabelo tá se quebrando, né? Aí, ele age como um, então, um nome bem aviadado que diz. Ele tem colágeno. Aí, ou seja, aí ajuda muito no seu fuar, tá certo? Porque eu tava gravando, né, e pensei que tava gravando. Só que eu não tava. E hoje eu conversando, né, e aplicando, e bilibibim, bilibim, bilibim. Quando eu fui olhar, não tava gravando nada. Tem que fazer um tratamento. Ó, aí pronto. Bota uma sacolinha, porque se não colocar a sacolinha, você não é original. Deixa agir por 20 minutos. E vai brincar de fazer o quê? Almoço. Bota uma toquinha pra não cair cabelo no coisa. Ó, meu cabelo tem tempo que tá caindo bem muito, ó. Mas agora, pra diferença que tava caindo horrores. Ah, ou seja, por quê? Porque você sempre tá cuidando, sempre tá tentando ser uma menina super poderosa, tá certo? Pronto, ó. Aí depois eu vou tirar com shampoo e o creme. Por quê? Por causa da caatinga da clara do ovo. Tá certo? Carminha sempre diz assim, se você peneira pra tirar, Mas, gente, tem vezes que eu não consigo fazer isso. Mas também deixa que saia a caatinga. Quando eu lavo com duas vezes e boto um creme. Pronto. Mas a Maria Pereira fica bonita para sempre. Pronto. Aí eu já deixei agir por 30 minutos. Enxaguei. Aí agora eu vou ficar aqui em cima, que eu vou estender roupa. Quero ver o filho da mãe não secar. Mas, tipo assim, você que tem secador, você use. Se você quiser ver o resultado mais rápido, tá certo? Eu como eu tenho a natureza ao meu favor, que tá quente pra caramba. Então, morreu Maria Pereira. Aqui, ó. Meu ventilador, olha só. Aí, ou seja, meu ventilador, o meu secador. Ou seja, eu vou estender as roupas, pensar que não. No chão de seco e mostrar pra vocês o resultado, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Porque, tipo assim, ó. A gente tem que cuidar do nosso foie. Tem que cuidar da nossa pele. Tem que cuidar da nossa alma. Nós temos que estar de bem com a gente mesmo. Não é porque a gente casou, que a gente morreu. Não é porque a gente é mãe, que a gente deixou de ser mulher. Não é porque a gente é avó, que perdeu a validade e que deixou de ser vaidosa. Consigo traduzir? Aí, ou seja, ter essas besteirinhas faz, não custa nada. Tu vai ficar uma mulher super poderosa, tá certo? Teu cabelo não vai cair. Tu não vai morrer. O máximo que pode acontecer é de tu receber elogio. Enquanto isso, eu vou ficar aqui me bronzeando. Aceita que dói menos. Oi, meu cipoco. Olha o resultado da hidratação com a clara de ovo, o mel e o creme de sua preferência. Olha só. Você viu que no começo, né, ele tava todo revoltado. Ele tava todo com duplinha ali, se combinando pra se quebrar todinho. Cês tão vendo, ó? Aí, ou seja, é com o que você tem em casa que você é capaz de ficar mais original, tá certo? Então, eu espero que vocês façam o que vocês gostem, porque eu mesmo, eu gostei do resultado. Sim, ficou fedendo teu cabelo a clara de ovo? Não ficou. Mas, muitas vezes fica. Agora, mas por quê? Eu lavei o meu fuar duas vezes e coloquei um creme. Pronto. Porque, olha só. Vocês viram que eu cortei meu cabelo em dezembro. Foi, no finalzinho de outubro, não, de novembro. Já chegou no mês de dezembro. Eu cortei lá aqui, ó. Ou seja, só porque eu tô dando o que ele precisa, tô fazendo reconstrução, tô fazendo nutrição, tô dando hidratação. O filho da mãe tá crescendo. Porque tipo assim, o cabelo da gente não cresce, porque a gente não dá o que ele precisa. Então, você tem que saber conhecer o seu fuar. Tem dia que ele tá bem revoltado, ele tá pedindo tesouro. Eu digo, não vou te dar tesouro, eu vou te dar um tratamento de choque. Aí eu vou lá, pesquiso e dou um tratamento de choque, tá certo? Aí eu espero que vocês façam o que vocês gostem. Olha só, onde tá o tamanho do meu fuar? Compare com um vídeo de um mês passado pra cá, pra vocês verem que já tem uma diferença. E olha o brilho do filho da mãe. Então, beijo, eu espero que vocês gostem, que vocês façam. Pode deixar sugestões de vídeo aí embaixo, o que é que vocês querem fazer no fuar de vocês. Que eu faço no meu e digo, se presta. Mas é aquele negócio, tem que saber o que o teu cabelo tá precisando, tá certo? Que uma menina até falou assim, assim, eu queria que tu desse dicas de nutrição. Eu disse, o que mais tem é vídeo de nutrição. Mas eu quero saber de tu, se presta ou não presta. Presta, gente, eu sou uma psicopata com óleo. Óleo no meu cabelo, ele fica o pipoco do trovão. Conseguiu traduzir? Então, eu vou trazer pra vocês como é que faz a nutrição e quais os óleos que vocês podem usar, tá certo? Prometo. Palavra de não escoteiro, porque eu não sou escoteira.